Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou Zé Carlos Correira, vocês que estão no nosso canal, compartilhe e compartilhe o seu canal de evangelização, de formação pessoal e de muita informação também. Hoje eu quero conversar com você, quero falar com você sobre mais um vídeo sobre o dízimo. Mas hoje num aspecto um pouquinho diferente. Hoje nós vamos nos dirigir mais aos administradores paroquiais, aos parocos, as pessoas que cuidam das coordenações das comunidades. E nós vamos falar exatamente como administrar o caixa da paróquia, como administrar o dízimo. Nós sabemos que o dízimo é fruto de evangelização, portanto deve ser aplicado, deve ser utilizado na evangelização. Mas nós sabemos também que existem despesas na paróquia, na comunidade, que não são direcionadas somente para a evangelização. Por isso é importante que os gestores, os parocos, os administradores, os coordenadores, tenham algumas dicas de como administrar melhor o caixa para que a comunidade possa ter uma vida financeira mais tranquila. Nós sabemos que fazer a gestão de uma paróquia está longe de ser uma tarefa fácil. Hoje, gerir uma paróquia é praticamente gerir uma empresa. Para se manter na ativa e se sustentar, a paróquia, a comunidade, depende de recursos arrecardados pelas doações dos fiéis da comunidade, especialmente por meio das ofertas e do dízimo. Por esse motivo, a responsabilidade de administrar o dinheiro disponível em caixa de uma instituição religiosa é um grande desafio, pois envolve muitos esforços para arrecardar e muita dedicação, ética e comprometimento para administrar. Um dos primeiros passos para realizar uma boa gestão de caixa da paróquia diz respeito à organização das contas a pagar. Tendo conhecimento de cada uma delas, bem como seus respectivos vencimentos, prazos de pagamento, não haverá o risco de atrasar boletos por descuido e acabar gerando multas e outros contratempos para a igreja. As doações dos dizimistas e os demais fiéis da comunidade podem variar bastante entre um mês e outro, é necessário traçar um planejamento financeiro que envolva as contas fixas de determinado período e o rendimento médio resultante da soma do dízimo, das ofertas e de outras contribuições. O total desse cálculo dará uma ideia mais clara acerca dos recursos que devem ser mantidos e ou controlados, dependendo de diferentes cenários. Esse é um ponto fundamental. Quando estamos falando sobre gestão de uma instituição que depende de doações para continuar a fazer seu trabalho de evangelização, seu trabalho assistencial, a prestação de contas ajuda a manter a tesouraria na mais perfeita harmonia. Afinal, para prestar contas periodicamente à comunidade, como recomenda o documento 106, é necessário ter todos os processos devidamente em dia. Tão essencial como organizar os processos de administração da paróquia é mantê-los corretamente armazenados, arquivados em um lugar seguro. Isso inclui documentos, análise de fluxos de caixa, relatórios periódicos, etc. Já existem sistemas e softwares com a função de automatizar esses registros para que os esforços humanos se concentrem em outras necessidades. Pesquise uma forma que seja interessante para o cenário de sua paróquia e de sua comunidade e, se for adequado, invista. Você já viu, administrar o caixa de uma paróquia não é fácil, mas com um pouco de organização e processos definidos, o dia a dia do setor financeiro e da vida econômica da paróquia, da comunidade, pode ser bem menos trabalhoso. É hora de colocar as nossas dicas em prática e começar a anotar os resultados. Uma coisa muito importante é que você faça com que os seus dizimistas, os fãs da sua comunidade, da sua paróquia, sejam valorizados. E a forma de valorizar é manter uma prestação de contas adequada, informar a eles tudo o que a paróquia está investindo e tudo o que anda fazendo em prova da comunidade. É preciso que seja dado retorno ao dizimista. Em sua fidelidade na oferta do dizimismo, os dizimistas esperam que os recursos sejam bem aplicados nas atividades pastorais, nas atividades missionárias e na estrutura da paróquia. É importante apresentar de forma concreta como o dizimismo é aplicado, divulgando os eventos e investimentos em toda a vida paróquial. Pode ser por meio impresso ou digital, mas lembre-se, as informações devem estar onde o dizimista está. Então, queridos amigos, essas pequenas dicas, eu espero que vocês possam utilizá-las. Evidentemente, cada comunidade tem uma realidade, existem comunidades de paróquias que têm mais recursos, podem realmente implantar um controle sofisticado e de informática, e outras precisam ainda usar o caderninho. Mas o importante é que, como numa empresa, como numa família, é necessário que você tenha um orçamento, que você tenha um perfeito controle das contas a pagar e das contas pagas. Deus vai iluminar e vai fazer com que cada dia mais a sua comunidade, sua paróquia tenha os recursos necessários para fazer muito bem a sua missão, que é a missão de evangelizar, a missão de fazer obras de caridade, e a missão de manter a casa do Senhor em boas condições, para que todos os fiéis possam chegar na paróquia e se sentirem em casa um lugar agradável, um lugar de harmonia, de paz, de amor e de muita fé. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e esperem o nosso próximo. Grande abraço e até mais! Tchau, gente!